Música Porto Alegre é a capital com maior número de casos de AIDS no país. Conforme dados do Ministério da Saúde, a cada 100 mil habitantes, mais de 69 estão com o vírus. E essa é uma das razões para a capital ter sido escolhida para participar de uma pesquisa mundial de prevenção à doença. É aqui neste prédio, no bairro Passo da Areia, que a equipe de pesquisa clínica do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição começou o estudo de proflaxia pré-exposição. O foco é o uso de dois antirretrovirais em homens gays e população transfeminina. A pesquisa tem duração de cinco anos e já conta com 177 voluntários, mas ainda está em busca de mais participantes. Principalmente aquelas pessoas com menor capacidade de acesso aos serviços de saúde, como a população negra, a população trans, que a gente sabe que eles não se chegam muito, eles sofrem preconceitos. E são justamente as pessoas que podem estar em risco de adquirir o HIV. O objetivo é comparar a eficácia do Truvada, que é um medicamento já em uso pelo SUS, com uma droga injetável que ainda não foi usada para a prevenção. Para isso, os voluntários serão divididos em dois grupos, mas ambos estarão protegidos. Uma injeção a cada oito semanas. É uma facilidade para quem, por exemplo, vai esquecer, que o grande problema de quem toma um comprimido é tomar realmente todos os dias o seu comprimido sem esquecer. Ao passo que uma medicação injetável, tanto o paciente quanto a equipe de saúde tem certeza que aquela pessoa está protegida porque ela foi lá no local, fez a sua injeção e voltou daqui a dois meses para fazer de novo a sua segunda dose. Então, esse é o grande diferencial dessa pesquisa. O trabalho dos pesquisadores chamou a atenção de Guilherme, que tem 32 anos e se inscreveu ano passado. Aqui houve um acolhimento com a equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, especialistas, psicólogos. E aí passaram todas as informações do que seria a pesquisa, os benefícios da pesquisa e como eu deveria proceder neste processo que dura quatro anos. Consciente da importância do estudo, Guilherme, que também é Mr. Beleza Diversidade do Rio Grande do Sul 2018, aproveita os eventos da corte para divulgar a pesquisa e deixa um convite. Não tem risco, não tem efeito colateral, é algo fácil, é algo prático e é algo totalmente discreto. Então, assim, eu convido que todo mundo venha participar da pesquisa, porque antes de mais nada é algo que lida com a prevenção da sua própria saúde, é algo válido e é algo totalmente gratuito, que infelizmente as outras capitais do Brasil não têm, são apenas três capitais. Para saber se é possível participar da pesquisa, basta fazer um teste online no site do Boa Prep, Profilaxia Pré-Exposição, e se inscrever.